De fato, muitas irregularidades e por isso a gente acabou apreendendo uma quantidade considerável de frios, como você falou, embutidos, presunto, apresuntado, mortadela, mussarela, salsicha, enfim. Foram apreendidos nessa casa, que funciona como a sede da empresa, uma empresa toda irregular, mas enfim, funciona como a sede da empresa. Nessa casa, aproximadamente 150 quilos de embutidos e além disso, a nossa equipe, junto com o Serviço de Inspeção Municipal de Senador Canedo, esteve em nove estabelecimentos comerciais que revendiam esse produto para o consumidor e também fez uma apreensão de produtos nesses estabelecimentos, Fred. O delegado, a gente percebe ali, e tem acompanhado tantas apreensões, doutor, chama muita atenção a irresponsabilidade de algumas pessoas, porque quando nós estamos mostrando isso para você, telespectador, nós estamos mostrando um trabalho sério da polícia que tira de circulação um produto que estava à venda, que pode ser um produto que vai fazer mal para a sua saúde e para a saúde de várias pessoas. Então, delegado, é importante também a participação da população com relação a isso, até porque quando você que está em casa, você telespectador, que está acompanhando o Cidade Alerta, se deparar com uma situação como essa, você tem um papel fundamental de procurar a polícia, tendo qualquer desconfiança desse tipo de situação, não é, delegado? É verdade, Fred, é importante que o consumidor também leve essas informações para a gente. E muitas pessoas acabam, de certa forma, às vezes, romantizando alguns ilícitos, achando que eles não têm um potencial ofensivo que eles efetivamente têm. A gente vê essas situações, são empresas irregulares que estão mexendo com alimento, estão manipulando alimento que podem acabar contaminados. Nesse local que nós estivemos hoje, inclusive, a Vigilância Sanitária interditou o estabelecimento, para você ter uma ideia, o local onde era manipulada a comida era junto a um banheiro, tinha um banheiro ali no mesmo cômodo. Então, há alguns problemas que a Vigilância identifica, problemas de higiene e que podem causar um problema grave para a saúde. Além disso, a gente teve uma parceria muito importante dos fiscais de Senador Canedo, que conseguiram identificar esse produto à venda lá em Senador Canedo, com diversas inconsistências no rótulo, informações de outras empresas, como se aquele produto estivesse sendo produzido por uma empresa X ou Y. Nós entramos em contato com essas empresas, as empresas falaram que não produziam daquela maneira aqueles produtos. Então, a gente tem informações inverídicas no rótulo, a gente tem uma empresa que funciona dentro de uma casa sem o aval dos órgãos sanitários. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Agora, a Polícia Civil vai tentar identificar a origem desse alimento. A Polícia Tecno-Científica esteve conosco no local, vai fazer um laudo pericial para que a gente possa finalmente concluir essa investigação.